Olá! Na dica do professor, exemplificaremos a comunicação que ocorre entre o software gerente e o software agente, utilizando o protocolo SNMP. Uma solução de gerenciamento é formada por quatro elementos básicos, agentes, gerentes, MIBs e o protocolo SNMP. Um agente é um software instalado nos dispositivos a serem gerenciados. A função desse software é coletar os dados que devem ser controlados no dispositivo e armazená-los na MIB. Podemos citar como exemplos de dispositivos que podem ser gerenciados. Impressoras, comutadores, desktops, câmeras IP e quaisquer outros equipamentos que comuniquem-se através da arquitetura TCP IP. A MIB é a base de dados que fica em cada um dos dispositivos gerenciados, armazenando os dados coletados nos dispositivos. O gerente coleta as informações de gerenciamento dos agentes, processa os dados e gera estatísticas, gráficos e relatórios que auxiliem o administrador da rede a controlar o funcionamento da rede, identificar e solucionar problemas. O protocolo de comunicação SNMP é utilizado para realizar a comunicação entre os agentes e os gerentes. O protocolo SNMP utiliza oito tipos de pacotes para o envio e recebimento de dados monitorados. Agora que já lembramos quais são os componentes de um modelo de gerenciamento, vamos ver um exemplo de como ocorre a comunicação entre agentes e gerentes através do protocolo SNMP. A maioria das empresas possuem um link de comunicação com a internet e problemas de velocidade no acesso são bastante comuns. Uma das formas de monitorar o link de comunicação de dados é utilizando um programa de código livre chamado MRTG. O MRTG mostra para cada uma das interfaces do roteador a quantidade de pacotes que entram da internet para a rede interna e a quantidade de pacotes que estão sendo enviados da rede local para a internet. O programa MRTG é uma solução que implementa o modelo de gerenciamento da internet. No roteador é instalado o software Agente e a MIB. O agente vai armazenando na MIB os dados coletados sobre os pacotes que entram e saem através das interfaces dos roteadores. Periodicamente, o gerente envia um pacote de solicitação dos dados armazenados na MIB do roteador. Se o gerente quiser ter acesso apenas a uma informação da MIB, o gerente envia um pacote GET REQUEST. Se o gerente desejar que o agente envie um conjunto de dados armazenados na MIB, o gerente envia um pacote GET NEXT REQUEST. Se a quantidade de dados solicitados pelo gerente for muito grande, um pacote GET BULK REQUEST será enviado do gerente para o agente. Em qualquer um dos casos, o agente envia a resposta para o gerente utilizando um pacote RESPONSE. Agora, por exemplo, se um link de comunicação com a internet parar de funcionar, o agente detecta essa parada e envia para o gerente imediatamente um pacote TRAP, avisando que o canal de comunicação não está mais funcionando. Com os dados armazenados no software MRTG Gerente, os dados são processados e um gráfico é mostrado. O gráfico mostra a quantidade de pacotes que entraram da internet para a rede na cor verde e a quantidade de pacotes que foram enviados da rede para a internet na cor azul. Esta foi a dica do professor. Bons estudos!